Estou muito animada para compartilhar uma oportunidade incrível para transformar o seu futuro. Você já conhece a Favene? A Favene é muito mais do que uma faculdade, é o caminho para o sucesso. Com uma variedade de cursos de graduação e mais de mil opções de pós-graduação, a Favene se destaca como uma instituição comprometida em proporcionar a educação de qualidade que cabe no seu bolso. E o que torna a Favene ainda mais especial? Com mais de 500 mil alunos satisfeitos, a Favene se destaca como uma escolha confiável para aqueles que buscam uma educação de alto nível. Os cursos têm nota máxima no MEC, a excelência e o reconhecimento que você merece ao investir na sua educação. E tem mais, todos os nossos cursos são EAD, ou seja, você pode estudar de onde estiver. Flexibilidade total para conciliar seus estudos com sua rotina. Acesse agora o site favene.edu.br. Lá você encontrará todas as informações necessárias sobre os cursos, métodos de ensino e como iniciar a sua jornada. Vem para a Favene, seu futuro começa aqui.